Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje a gente vai dar uma olhadinha no qual flashback essa pessoa que tá na nossa cabeça tem de você. Então, comemora que essa pessoa guarda na cabeça a seu respeito. Hoje temos duas pedrinhas novas, que eu comprei pro Canel. A gente tem a turquesa aqui e a cianita, né? São pedras que eu não tenho, não tinha. Então, são novas, beleza? E a gente tem também o coração de quatro rosas, mas isso eu já tinha. Então, pilhão, pilha dois, pilha três, concentre-se pra escolher. E fiquem à vontade, eu vou só diminuir aqui, chegar mais perto. E partiu. Partiu, partiu. Vamos começar com a pilhão, beleza? Pilhão, a gente tem... Breath e Connection. Que é respiração e conexão. Vamos ver o que mais vai cair a respeito. Mas, às vezes, essa pessoa lembra muito do ato de conectar. Da respiração ofegante, da pausa. Breath também fala sobre pausa. Quando você inspira e expira, né? Você toma, você puxa esse ar, né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui, que vai cair. Mas, talvez, essa pessoa lembre da conexão que vocês tinham. Né? Desse... Às vezes, é do toque, né? Que ali tem duas mãos e tal. Ou, tipo, essa tensão mesmo. Até, tipo, uma tensão sexual ou energética, né? A tal da química. Essa pessoa aqui mais lembra. Qual o flashback aqui? Em relação à pilha 1. Vai ver na bruma leve das paixões que vêm de dentro. Mas, tava vindo aquela parte do sussurrou no meu ouvido. 20202. Qual o flashback aqui que essa pessoa tem? Em relação à pilha 1. Qual o maior flashback que essa pessoa tem em relação à pilha 1? É, eu falei, química. Ok. Tem que dar uma tampada dupla aqui, vamos ver. Acho que deu bom. Deixa o menino de agonó, assim. Qual o flashback que essa pessoa tem em relação à pilha 1? Checola, olha. Tá bom. Partiu aqui. Vou acender de novo isso aqui rapidinho. Aqui demora um pouco, tá? Só rapidão. Rapidola, pessoal. É, eu acho que agora foi. Beleza. Tá. Beleza. Let's go, people. Seguinte. A gente tem aqui a memória, né? O flashback dessa pessoa. Essa pessoa lembra de estar conectada com você. Lembra da conexão. Lembra da respiração. Lembra de talvez que você fosse um respiro na rotina dele ou dela. Às vezes era algo incrível, né? Essa pessoa realmente se sentia feliz ao seu lado. Ela se sentiu como uma alma gêmea mesmo, né? A tribo aqui. Como se você fizesse parte da vida dele ou dela, assim. Não só dessa vida, mas de outras vidas. Essa pessoa lembra de ter uma conexão com você. Meio que transcedia a materialidade. Mais ou menos assim. É, como se fosse uma conexão de alma mesmo. É muita química. Então assim, tinha o calor, o contato. Isso são coisas que essa pessoa lembra muito bem. Como você fazia ele ou ela se sentir a partir do toque. Me veio isso, assim. O toque, o cheiro. E logo depois também, sabe assim? Essa pessoa se sentia vitoriosa perto de você, né? Era tipo... E essa carta do julgamento me lembra tipo estalo também, né? Nossa! Uou! Aconteceu. Fora isso, essa pessoa lembra também da transformação que teve. Como ele ou ela se transformou ao se conectar com você. Tipo assim, meu Deus. Os insights que vinham na cabeça. As ideias que apareceram. O surgimento de... Talvez novas paixões, né? Desbloqueadas, assim. Meu Deus, nunca senti isso antes. É algo que realmente foi diferentão aqui. Aqui, provavelmente, deve ter antes de você e depois de você na vida dessa pessoa. Sabe? Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de fulana, depois de... Antes de fulana. Ou antes de fulano, depois de fulana. Tá? Então, a gente tem essas ideias aí. Só que, o que que acontece? Me veio também, gente, que energeticamente, principalmente se for divino, feminino, pode ser você aqui, tá? Eu sei que sempre cai nessa pilha. Pode ser também. Mas não vou ficar fechando as ideias nisso, não, tá? Só pensa na história, né? E se cabe, beleza. Se você acha que é você, não. Sou eu. E aí, beleza, é você. Mas, ao mesmo tempo que vem tudo, essa vitória, essa coisa incrível, essas novas ideias surgindo na cabeça, essa explosão de sentimentos e químicas e pele, etc. E felicidade e calma, né? Veio também, é uma espécie de calmaria. Ao mesmo tempo que tem química, é uma calmaria estar a sua presença, né? Veio também rejeição, raiva, falta, né? Então, assim, o flashback dessa pessoa em relação a você me veio... Ai, como é aquela música? Como é que é isso? I want to get away, I've got to get away, I've got to... Oh! Tainting love. Vocês estão ligados com essa música? Ai, eu adoro. É dos anos 80. Então, fala sobre esse amor também que é manchado, né? Esse amor que é meio torturoso. Esse amor que também não vem só com memórias positivas, mas vem acarretado de lembranças negativas também. Porque vem rejection, anger, que é raiva, rejeição. Vem também a falta, o buraco, o vazio que você deixou. Vem essa roda da fortuna ao contrário. Então, a pessoa que lembra quando tudo mudou também. Então, assim, mesmo que ela encha o peito dessas coisas e momentos alegres, também enche o peito de momentos tristes. Então, ela lembra, olha, de como tudo começou a ruir, de como as coisas começaram a não dar certo. Não é muito doce e alegre aos flashbacks que essa pessoa tem, não. Então, a carreira também, tristeza, a falta, né? No final das contas, dói. Sabe essa... Dói, né? Dói. Toda essa transformação em não estar com você, dói, né? E não ter acontecido do jeito que essa pessoa queria, dói. Aí me veio aquele... Pra alguns de vocês, me veio que isso foi inevitável. A pessoa teve ou que te rejeitar ou que desaparecer, assim, foi inevitável. Principalmente se ela já tá compromissada, já estava compromissada, né? Ao te conhecer e tal, ela teve que rejeitar pra alguns casos de vocês. Pra outros, não, né? Essa pessoa simplesmente, assim, rejeitou, né? Assim, ou você rejeitou ele ou ela, tanto faz. E aí essa pessoa se... Também sente triste, lembra da rejeição. Então, você sabe como é isso, né? Aqui parece um período kármico, né? Tipo, é incrível, maravilhoso, cheio de tesão. Nossa, nunca vai sentir algo igual nessa profundidade. Ao mesmo tempo, dor, né? Parece muito esses sentimentos meio kármicos, assim, né? De um período kármico. Dói, né? Dói. Então, assim, é aquele sentimento felistre, né? É aquele flashback aqui. Ai, que delícia. Nossa, olha a química que a gente tinha. Olha a pele, o contato, o cheiro. Ai, me veio... Tá, vou tirar esses bilhetinhos. Às vezes você quer ver. Ai, o cheiro, a pele, o contato. Ai, que bom, que respiração e tararau. E ao mesmo tempo, que bosta. Desculpa, mas é isso, assim. Ao mesmo tempo, nossa, eu não queria. Sabe, assim? Me fez me sentir inferior. Me fez me sentir que eu não era suficiente. Né? Porque tem N níveis de inferioridade, né? Não necessariamente que você fosse melhor ou maior que ele ou ela. 11 e 11. Mas esse buraco, né? Esse buraco aí. Que a gente se apaixona muito pelo buraco entre uma pessoa e a outra, né? O vão. Que aí você preenche. Mas vamos ver. Qual o flashback aqui? A pessoa lembra de alguma... Às vezes parte do corpo, alguma coisa assim que a pessoa goste? Em relação a esse flashback. Aqui, com certeza, é... Gente, amor, né? Paixão, sei lá. Ou crush, ou algo assim. Aqui, acredito que vocês não estejam juntos mais, né? Ela... Ela pensa muito em você ainda? Essa pessoa pensa? Você fica reverberando os pensamentos dele ou dela? A pessoa lembra das coisas que você escrevia? As conversas que vocês tiveram? As falas? As trocas? Se você escrever alguma carta, essa pessoa guarda a carta. Pode ser até mensagem, né? De texto e tal. Encontro. Ela lembra muito de algum encontro que vocês tiveram, para aqueles que saíram. Gente, aqui parece muito ex. Não parece crush, crush, não. Aqui parece que teve alguma coisa com essa pessoa. Peitos. Peitos é a região do peitoral. A pessoa lembra. Desenhos. E por último. Do olhar. A pessoa lembra muito do seu olhar. Gosta do seu olhar. Acho que é isso, gente. Que eu tenho para vocês, beleza? Tem, 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 love Tem, tem, love Sometimes I Want to Get away, I've got to Get away, I've got to Puxa pra cá Aí é pronto Pra guardar Aqui é Good and Bad Tem uma música da Dua Lipa, né? So Good and Bad Ok Vamos para a pilha 2 Cianita Vamos lá Veio Rebirth 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 fala sobre Renascimento Então fala sobre Adquirir Um outro estado Adquirir uma consciência Quando você renasce Né? Tipo assim Vira Você vira Praticamente uma outra pessoa Né? Então fala sobre Esse momento de De mudanças Talvez Provocativas Né? Às vezes você influenciou Essa pessoa Muita coisa Na vida Né? Essa pessoa virou Uma outra pessoa Por sua causa Maybe Let's see Vamos ver melhor Maior flashback Que essa pessoa tem Aqui Em relação ao pilha 2 Né? Vida Custa Vamos lá. Vamos lá. Ok. Essa pessoa lembra como você fez ela se sentir, no sentido de você dava força, sabe assim, pra ele. Você dava força, essa pessoa se sentia empoderada, essa pessoa se sentia mágica, essa pessoa se sentia, eu consigo dominar o mundo. Tipo assim, olha como eu sou foda. Essa é a palavra aqui. Você trouxe pra essa pessoa muita garra, você pode ser uma pessoa muito guerreira. Veio audaz, audaz, de audácia, audaciosa, sei lá. Mas você é isso, essa pessoa me vê assim, inflexível, uma pessoa que lida bem com a vida, uma pessoa que sabe a hora, me vê assim, de se comprometer, a hora de parar, a hora de fazer as coisas. Dezenove. Pode ter conhecido essa pessoa em dois mil e dezenove. Dezenove, dezenove anos. O onze ali também, não consegui parar de olhar. Mas muito nove, nove, nove. O nove falou sobre finalização de ciclo. Né? Essa pessoa pode ter aprendido muito com você em termos assim, eu não sei se passava poder. Essa pessoa sentia que com você a vida dele ou dela movimentava. Ele se sentia mais. Ele se sentia melhor. É uma cura, assim, é um trazer um aconchego. É um... Sabe quando você... Eu tenho muito isso. Tipo assim, ser uma te líder natural, você vota, assim, tem muitos... Você vota pela pessoa, você tem sentimentos pela pessoa, você quer que a pessoa cresça, assim, sabe? Se você ama, sei lá, você rega e fala assim, não, você é incrível. Vai, você vai conseguir e tal. Então, tinha muita doação, né? Eu acho que tem um desequilíbrio aqui também. Essa pessoa talvez não tenha te dado o tanto que você deu pra ele ou pra ela, porque essa pessoa se sentia muito apoiada, muito amada, louvada, muito, me vê assim, crescida, erguida, né? Você parece que indicava o caminho certo pra essa pessoa. Essa pessoa se sentia muito melhor com a sua presença. A vida movimentava, muito movimento, assim, né? E era na paz, sabe assim? Não era na tortura. Essa pessoa lembra que se sentia, sei lá, cara, invencível ao seu lado, sabe assim? E não necessariamente com outras pessoas, essa pessoa sente, assim, provavelmente não. Pode ser que tenha decaído, né, a vida dessa pessoa se essa pessoa não tá com você, né? De flashback é essa sensação de poder, de querer fazer, de saber das coisas. Parece que é algum preenchimento aqui que você dava, alguma certeza que essa pessoa sabia de quem ela era, o que ela tava fazendo, sabe assim? Tipo uma bússola mesmo, sabe? Como que ela sabia a hora de ser flexível, na hora que ela tinha que ser, sabe assim? Andar com as próprias pernas, mas sem sentir aquele buraco. A gente sabe que é muito assim, a vida adulta, ela é muito sofrida, né? A gente tem muitas responsabilidades e os sonhos que a gente vai querendo concretizar quando a gente é criança, não necessariamente correspondem, né, na vida real em termos de expectativa. Você quer ser alguma coisa, você acaba sendo outra e aí você vai se frustrando e aí vai ficando aqueles buracos, né, dentro da gente. Então, assim, aqui, quando essa pessoa estava com você, não tinha buraco. Ela sabia de quem ela era, essa pessoa se sentia forte, se sentia estruturada, empoderada. Essa pessoa tem muita nostalgia ainda, ela nunca se sentiu como se sente com você, né, quando tava na sua presença. É um negócio, me veio blissful. Como eu posso falar? Blissful é tipo, sei lá, abençoado. É um estado meio tântrico, assim. É zen, mas empoderado, sabe assim? Eu não sei, eu acho que essa pessoa entendia a alma dele ou dela quando tava perto de você, mas eu acho que ela não te doou o quanto você merecia, tá? Porque Exchange Gift caiu ao contrário, seis de ouros tá aqui também. Talvez ela não tenha te demonstrado essas coisas ou o quanto você era importante pra ele ou pra ela, porque também tem TikTok ali que fala sobre o tempo, né? O tempo das coisas, às vezes, descompassado, né? Vamos ver se essa pessoa lembra aqui de alguma coisa em relação a você. 2021, feedback aqui. Qual que é o flashback que essa pessoa aqui tem em relação à pilha 2? Chega. Essa pessoa lembra do seu estilo, curte muito seu estilo, gosta da sua combinação de roupa, das ideias que você tem, acho que você é uma pessoa mais pra criativa, tá? Então, dava ideias legais pra ele e pra ela. Da sua boca. Às vezes a pessoa lembra de te beijar, vê o beijo, lembra do beijo dela. Acho que aqui é popô, talvez. Lembra do seu popô, gosta. Pensa em você ainda, constantemente. Essa sensação que você provocava pra ele ou pra ela. Olho de novo, caiu. Esse aqui também caiu na pilhão. Encontro, se você estiver, essa pessoa lembra. Nariz. Nose. Ok? É isso. Vamos lá. Aqui me veio, assim, teve um descompasso de tempo e um descompasso de doação. porque uma pessoa domou mais que a outra. E aí Ok Vamos para a última pilha, last but never the least Ok, a gente entra aqui com discernimento, tá? O que que é, significa discernir, né, e tal? Discernir significa separar, entender o que é uma coisa, entender o que é a outra Vivi, ela pode ter descoberto alguma coisa em relação a você Ela lembra do discernir, às vezes separou, tipo, ó Esse aqui é um tipo de pessoa, fulana, fulano, de tal, é um outro tipo de pessoa Fala sobre esse discernimento Às vezes você é diferente de todas as outras pessoas que essa pessoa conheceu na vida Ou, é, que você, ela achou que você era uma coisa e viu que você era outra, sabe? Assim, discernimento Vamos ver Descobriu alguma coisa sobre você, às vezes lembra disso O que que essa pessoa aqui lembra? Flashback aqui em relação a pilha 3 Maior flashback É, ela descobriu alguma coisa assim, porque ficou pensando muito Tinker, why? Telling that is human nature, why? Why? Ok Ok Vamos lá gente É o seguinte Aqui caiu 3 de copas também Então não sei se Triângulo Amoroso Ou Amigo, Amiga Mas vamos lá Aqui de alguma forma você é diferente Para essa pessoa Ou foi diferente Que essa pessoa ficou pensando muito sobre isso Teve iluminações Em relação a você Eu vou falar o primeiro caso Que é o caso mais comum aqui Que eu acho que vai caber para a maioria Que é o que? Essa pessoa acha que você é diferente das outras pessoas Ela te vê como uma alma gêmea Então assim É um processamento de tipo Mano, o que é isso? Eu nunca senti nada igual Essa pessoa é diferente Ela combina comigo Não sei como Sabe assim Entendendo que Você é um certo tipo de pessoa Até tem uma idealização Perante a você Tipo assim Um endeusamento Assim, olha Ninguém é como fulano ou fulana E ficou tempos pensando Pensando Para chegar à conclusão disso Mano, é mágico Não tem como explicar Ela é tipo Uma alma gêmea Né? Ou coisas assim Mas É que essa pessoa cocriou Ou tipo Te trouxe para a vida dela Para acontecer isso Né? Assim, de alguma forma Provocava Eu acho que a harmonia Que você trazia Essa pessoa achou Que era De alguma forma Alguma alma gêmea sua Esse discernimento Assim, essa diferenciação Fulana é assim Fulana não é tóxica Igual todos os outros amores Que eu tive na minha vida Né? Fulana, fulana não é tóxica Não traz meu lado Sombrio Malvado Não me incomoda Né? Pode ser ao contrário também Você pensou isso Dessa outra pessoa Tipo Ai, fulana Faz isso por mim Não traz meu lado tóxico Então só pode ser Uma alma gêmea Eu não sei Você pode estar pensando Numa amiga Também Você pensou nisso Em relação a essa pessoa Porque aqui também Não necessariamente É amor Por causa da Falta de copas Que caiu Né? A gente tem a alma gêmea Que pode ser a alma amiga Claro E o três de copas ali Em relação a amizade Também, né? Mas Esse aí seria Meio que o segundo caso Não sei Mas Pra outros É isso Assim É uma pessoa Que acha que você Não era tão tóxica Assim E que Trazia iluminação Pra várias coisas Né? E essa pessoa Falei assim Nossa É diferente Né? Fulano Fulano É diferente E ficava tentando Entender Quem você é Como você é Tem um discernimento Aqui É separar o joio Do trigo Né? Igual aquela música Ela era uma rosa As outras eram Um manjericão Né? Então ninguém Brilha quanto Você Né? Nos olhos dessa pessoa Aqui Acho que é mais ou menos isso E pra alguns de vocês Segundo o caso Você pensou no amigo Amiga Algo assim Vamos lá É Galera da pilha 3 Essa pessoa aqui Flashback Em relação A pilha 3 Ó Estilo Temos aqui Estilo Pernas Coxas Nariz Cabelo Pé A voz A retomada Aqui Lembrada Perfume Perfume O cheiro E por fim Last but never the least We have the mouth A boca Ok? Então é isso galera Por enquanto que eu tenho Para vocês Deixa eu tirar aqui Ok Ok gente Por enquanto isso que eu tenho para vocês Espero que vocês tenham gostado Grande beijo Até a próxima Tchau Tchau